A Insider ouviu as suas reclamações e decidiu agir, trazer mudanças para o seu principal produto, a Tech T-Shirt. Eu mesmo aqui no sexto round ouço coisas do tipo Ah Renato, tô meio fora de forma e a Tech T-Shirt marca muito, realça um shape que não tô afim de mostrar. De fato, a Tech T-Shirt original é mais leve, faltava uma opção mais robusta, tanto para quem não quer o corpo marcado, quanto para ocasiões mais formais. Não falta mais porque os caras expandiram a família da Tech T-Shirt com três novas opções. Essa aqui que tô usando hoje é a Tech Heavy, justamente a opção mais encorpada de todas. Mesmo os benefícios, duas vezes mais macia que algodão, desamassa no corpo, tem tecnologia antibacteriana, não desbota, maior durabilidade, só que agora nessa pegada menos reveladora. Então se você ainda não tinha embarcado no trem da Insider por causa do shape, tenta essa aqui e me abraça. Porque é como sempre digo, é um caminho sem volta, vai ser muito difícil você querer voltar pro algodão depois. Lembrando que com o nosso código promocional sexto round e tudo junto, você tem 12% de desconto na Tech Heavy e em qualquer peça do site da Insider. O link pra eles tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Paulo Borrachinha vs. Chance Trickland produziu uma das pontuações mais bizarras de todos os tempos no MMA, com o árbitro marcando 4x1 pro brasileiro e o outro 5x0 pro americano. Acho fascinante como dois caras experientes com a mesma profissão, que é julgar lutas, conseguem enxergar exatos opostos sentados um do lado do outro. Pra piorar, discordo de ambos. Pra mim, os resultados plausíveis eram 4x1 e 3x2 Strickland, dependendo de como você viu o primeiro round. Porque Strickland ficou meio perdido na distância, na estratégia, não esperava que o brasileiro fosse recuar e invadir o tempo todo, virar um contra-golpeador. Por um lado, o Borrachinha conectou mais, por outro, o golpe mais contundente do round foi um direto de direita do Strickland, depois de catar perna. O brasileiro chegou a sentar e levantar. E aí, o que vale mais? Três chutes na panturrilha, três jabs no corpo ou esse lance? Borrachinha sentou por causa do golpe ou desequilibrou graças à catada de perna? Tem debate. 10x9 poderia ir pra qualquer um dos dois. Mesma coisa, só que o inverso no quarto assalto. Strickland tocou mais, 39x29, mas achei os golpes do Costa mais eficientes. Esse, pra mim, até foi o melhor round dele na luta. No quinto, o Borrachinha até começou melhor, mas aquela blitz final claramente virou o placar. Foi, inclusive, o primeiro knockdown da carreira do Strickland com um chute alto. Por isso, vi 4x1 Strickland e consigo entender quem viu 3x2. Só, claro, discordo frontalmente do doidão que marcou 4x1 Paulo. Dana White foi a loucura com esse jurado, abre aspas. Coisa de maluco, esse cara jamais deveria julgar uma luta grande novamente. Deveriam chutá-lo de volta para eventos menores. Sobre a luta em si, acho que todos nós esperávamos mais ação. Porque esses dois sempre foram agressivos. Marcham pra frente, encurralam os adversários. Eu tava com a impressão que eles iam colidir no centro do octógono, ninguém arredaria o pé e, por isso, um ia cair. Strickland até foi o mesmo de sempre. Quem se reinventou completamente foi o Borrachinha. E até agora tô na dúvida se ele fez bem ou se fez mal. Claro, sendo engenheiro de obra pronta, sabendo que ele perdeu, seria fácil dizer que foi erro. Mas considerando que o Paulo era zebra na proporção de mais de 3 pra 1 lá na Stake.com, o adversário é o atual número 1 do ranking e podia muito bem estar vestindo o cinturão agora. Ele não foi nocauteado, não morreu no gás, não levou pra casa grande prejuízo e, tecnicamente, venceu na opinião de um dos jurados. Pra maioria, perdeu por pouco. 3 a 2, é um placar apertado. Lembrei até do meu Flamengo na final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, que, segundo os detratores, levou o troféu, jogou de igual pra igual. Beleza, quem quer ser campeão não pode se contentar com perder de pouco, mas se fosse pro tudo ou nada, Borrachinha podia, 1, ser nocauteado cedo, ou 2, simplesmente morrer no gás e ser engolido no volume de golpes a partir do terceiro round. A estratégia foi, sim, eficiente pra conservar energia e diminuir danos, tanto que o Strickland teve muita dificuldade pra encontrar a distância e o brasileiro foi bem no quarto e no quinto assalto. Talvez aí, no finalzinho, tenha faltado um instinto assassino, uma virada de chave. Parar de evadir, recuar, ir pro tudo ou nada, trocar a mão, ou confundir, tentar ali converter uma queda. Só sei que foi bem curioso ver esse novo Paulo, contra-golpeador, comedido, partidário do bate-sai. Não sei se é uma crise de identidade, se combina muito, se é o que o público espera dele, ou até se dá pra ir longe assim, mas não deixa de ser um ajuste pro adversário da vez. Joe Rogan não curtiu, foi duro na transmissão, disse que o brasileiro não é o mesmo desde Israel Adesanya. Como se aquela luta tivesse gerado um trauma, deixado o cara tímido, com medo de ser nocauteado. Strickland discorda, acha que ele provocou essa mudança toda, abre aspas. Desculpa pela luta, pessoal. É muito difícil quando o cara não quer lutar. Não tava esperando isso do Costa, ele não é assim. Você nunca sabe quão bom é o lutador até que ele lute com alguém bom. Ele sabia que toda vez que se aproximasse, seria golpeado na cara. Não sei se Borrachinha também é um daqueles lutadores que precisam sentir animosidade pelo adversário pro sangue ferver. Ele e o Strickland tem ótima relação, inclusive devem virar companheiros de treino, caso o brasileiro se mude pra Las Vegas. Sobre o futuro, o americano já deixou bem claro. Agora só luta pelo cinturão. Vai esperar sentado, engordando, até que saia o vencedor de Israel Adesanya versus Brigos Duplestes. Se Hans Atkimaev bater Robert Wittaker e o bypassar, não tem problema. Strickland espera. Tá acostumado a ser f***ido pela vida, em suas próprias palavras. Quanto a Borrachinha, a situação, claro, não é das melhores. São quatro derrotas em cinco lutas. Vai completar cinco anos que ele não vence adversário ranqueado. E a gente vai descobrir agora se o cara é abençoado, se nasceu com o botico virado pra lua, ou aquela maré de grandes oportunidades acabou. Porque o que esse retrospecto ruim e a lógica sugerem? Que Paulo despenque no ranking e passe a encontrar adversários atrás na tabela. Chris Curtis, Caio Borralho, Michel Pereira, Romandolidze, nessa região, todos acima do top 10. Só que se Kimaev for macetado pelo Wittaker na Arábia Saudita, pela rivalidade estabelecida, de repente Paulo consegue a luta de recuperação perfeita. Se bobear, até em destaque no PPV de outubro, em Abu Dhabi, é só secar o lobo. Agora, independente do adversário, o foco é não deixar a peteca cair. Porque com derrotas sequenciais, é natural que a moral caia, o lutador duvide de si mesmo. Não tem jeito, é jogo de soma zero. Só o resultado levanta. Mas Borrachim é jovem, ainda top 10, tem potencial, acabou de competir de igual pra igual com dois ex-campeões. Torço pra que ele veja o copo meio cheio e não desanime. Module aí os casos do Charles e do Bisping, que foram campeões na empresa com mais de 20 lutas. Talvez seja desejável deixar um pouco de lado as redes sociais nos próximos dias, porque parte do público vai devorá-lo por lá. Foco no trabalho, na família, sei lá, coisas construtivas. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam de Paulo Costa vs Sean Strickland? Pontuaram como eu pontuei? Acharam que o Borrachim foi melhor ou pior do que o meu ponto de vista? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o like também depois, por favor. É muito importante pra gente ser recomendado no menu lateral do YouTube. E desse mesmo UFC 302 surgiram mais duas resenhas. Falei sobre a luta principal, o Dustin por Eislamah Rachev. E falei também sobre a situação do Malhadinhos. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.